Primeiro, os cavaleiros do apocalipse e depois o refrão da aliança do povo está escrito na profecia. Os cavaleiros do apocalipse são a fome em função do desemprego, a peste em função do caos no sistema de saúde, a morte da esperança e a besta que quer se apossar na prefeitura municipal de Manaus. O povo irá impedir. Vote para vencer. Paulo França, vereador número 15644. Gilberto Prefeito, número 15.